Conexão com você. E hoje a gente tem a nossa primeira entrevistada que está aqui em Botirama trazendo a memória florescer, que é Andira Brandão com o projeto que é Autoconhecimento e Desbloqueio Emocional. Olá gente, obrigada Raila, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre esse trabalho. Estou trazendo a mentoria Florescer para cá, é um projeto lindo que nos ensina a florescer nas 12 áreas da nossa vida inclusive eu quero deixar esse convite, vai ser amanhã no espaço da Igreja Palavra que cura às 19 horas, um projeto aberto para todas as mulheres, todas as mulheres convidadas, é um programa, é um progresso, é um evento gratuito e no domingo estaremos às 19 horas e vai ser aberto para todos, também deixo esse convite para vocês às 19 horas. Certinho, então para iniciar aqui a nossa entrevista eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, tá bom? Posso iniciar? Vamos lá. Como você iniciou sua jornada no trabalho de autoconhecimento e desbloqueio emocional? Toda essa jornada de autoconhecimento começou comigo na minha própria vida, na época eu estava iniciando um empreendimento, estava empreendendo e senti muita dificuldade de tomar algumas decisões, comecei a perceber alguns comportamentos e formas de agir, de pensar a minha que estavam me incomodando. Inclusive eu comecei até a achar que era problemas, eu comecei a colocar palavras muito negativas sobre mim e nessa oportunidade eu precisei fazer uma palestra sobre temperamentos e ao estudar essa palestra eu entendi quem eu era, qual era o meu temperamento e aquilo que eu achava que era um ponto negativo meu, na verdade era apenas uma qualidade, uma característica do meu temperamento. Então a partir de ali eu comecei a me conhecer e comecei a conhecer um pouco mais sobre a jornada do autoconhecimento. Fiquei realmente fascinada com tudo aquilo que eu estava descobrindo sobre o meu temperamento e à medida que a gente se conhece, a gente conhece mais os outros. E aí começou a minha jornada de me conhecer. Certinho. Então o primeiro passo foi se desbloquear. Exato. Então vamos para a próxima pergunta. Quais técnicas ou abordagens você utiliza em seu trabalho e como elas podem beneficiar as pessoas? Eu utilizo do autoconhecimento porque foi algo que deu certo para mim. Quando você trata o autoconhecimento, você traz a pessoa mais para dentro de si. Então ela vai começar a se conhecer, conhecer seu temperamento, seu perfil comportamental, sua forma de agir, de pensar. Tudo isso está conectado com a sua história, seus traços de caráter, sua linguagem de amor. Então essas são as abordagens mais utilizadas. Uma outra que eu gosto muito é da identificação de crenças limitantes. Porque nós somos o que nós pensamos. E as crenças limitantes são como um projeto silencioso que está rodando no nosso inconsciente para fazer com que aquela ideia, aquela crença se concretize. Então através do autoconhecimento e de crenças a gente vai nessa jornada do autoconhecimento. Certinho. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual é a importância do autoconhecimento e do desbloqueio emocional em sua visão, especialmente nos tempos atuais? Toda. Toda. Uma pessoa que não se conhece não tem inteligência emocional. E a inteligência emocional, que é tão buscado hoje em dia, mais até do tal do QI, ela é muito importante. Você se conhecer, conhecer a forma de você pensar, você se respeita mais, você vai identificar quais são os pontos seus a melhorar. Hoje você falou no mundo atual. O mundo atual é um mundo muito acelerado, é um mundo muito dinâmico. E nós precisamos conhecer um pouco mais de nós. Como é que eu penso e ajo de acordo com essa realidade. Então saber sobre isso me traz consciência de quem eu sou e do que eu posso melhorar para me adequar ao estilo que eu preciso me tornar, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. E falando de relacionamento também, você tem mais empatia quando você se conhece e conhece o outro. Excelente resposta. Então vamos para mais uma pergunta. Você poderia compartilhar alguma experiência ou caso de sucesso de alguém que tenha se beneficiado do seu trabalho? Ah, sim, sim. Tenho vários. Lá em Salvador estamos fazendo esse trabalho da mentoria florescer. É um momento muito direto que eu tenho com as alunas. Mas antes mesmo disso, eu lidero um grupo de mulheres. E essas mulheres, ao caminhar comigo, eu instigo elas justamente a se autoconhecer. A entender eventos emocionais que marcaram suas vidas, que de certa forma lhe impedem de avançar. Temos muitos sonhos. E por que a gente não consegue? Por que a gente não conquista? Por que certas pessoas vão além e conquistam e outras não? Algum evento emocional está ali. Alguma coisa está prejudicando. Então, tenho várias histórias dessas meninas que começaram, ao me ouvir, se desbloquear. Tem uma em particular, que ela se julgava muito tímida, temperamento melancólico, um temperamento, assim, voltado, que tem uma autoestima muito baixa, palavras negativas. E ao ela se perceber, e ela pôde identificar, eu não quero ser assim. Então, ela começou a observar a linguagem dela. Ela começou a observar os pontos que ela tem de melhoria. Hoje, ela está gravando, fazendo stories, gravando vídeo, porque isso impulsiona a carreira dela. E eu considero isso um caso de sucesso. Porque muitas mulheres, e homens também, mas muitas estão travadas ainda, atrás do medo, atrás da vergonha, e acham que é apenas timidez. E não é. É um bloqueio. Que lindo essa história que você contou. Achei muito bonita. E vamos aqui para mais uma pergunta. Como as pessoas podem incorporar práticas de autoconhecimento e desbloqueio emocional em suas rotinas diárias? No dia a dia, se observando. Observando, normalmente, os efeitos. Às vezes, a gente deixa de tomar algumas decisões, algumas por medo. E se você está com medo de alguma coisa, ali esconde um bloqueio. Então, é necessário você parar, é necessário você observar, é necessário você olhar para a sua história. Por que essa insegurança? Por que essa indecisão? Pessoas muito inseguras, pessoas muito indecisas, revelam alguma coisa. Então, elas não vão para frente. Elas têm medo até de prosperar de forma inconsciente. Por quê? Porque não tomam decisões. Então, quando a gente observa os efeitos, normalmente efeitos negativos, que não queremos ter e estamos tendo, isso já revela algum evento emocional do passado que lhe paralisa. Porque o bloqueio emocional, na verdade, é uma proteção do nosso cérebro contra uma exposição que foi. Às vezes, em algum caso, quando crianças, somos expostos na escola, um professor, um pai, normalmente uma figura de autoridade, chama você de burra, de que você não consegue, e você acaba acreditando, porque a criança, ela vai e acredita naquilo. E ela se trava. Então, para evitar uma humilhação, para evitar um constrangimento, normalmente, o cérebro trava. Isso é o bloqueio. E a gente cresce. Qual o problema disso? Hoje, na vida adulta. Que os nossos comportamentos são limitados por essas dores emocionais. E aí, a gente não alcança, não alcança lugares que nossa alma deseja, que nós desejamos. E não cumpre propósito. Então, quando a gente consegue compreender esses efeitos que nos paralisa, e estudar, e olhar com dedicação as histórias do passado, aí a gente começa a criar consciência. Aqui tem um bloqueio. Eu preciso vencer. E você só vem se desbloqueando. Você precisa ir para o próximo ano. Ótima pergunta. É ótima resposta. E quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao buscar o autoconhecimento? E como você os auxilia nesse processo? O principal desafio é pessoas que acham que o autoconhecimento é papo para gente frouxa. Papo de gente fraca. Já viu isso, né? Porque, gente, se conhecer é muito mais do que saber uma comida favorita, uma música, cor. Não é isso. Autoconhecimento não é isso. Autoconhecimento é você saber sobre você. Qual a sua forma de pensar. Qual a sua forma de agir. Seu tempo de resposta. Então, falar sobre si. Pessoas que acham que isso é perda de tempo, que isso é frescura, elas são muito orgulhosas. E aí elas não se abrem para um novo. E pessoas orgulhosas já demonstram um outro comportamento. É um comportamento que a gente já entende que há um bloqueio ali. Então, para essas pessoas não tem como ajudar. Não tem. Porque uma das premissas de você ajudar alguém é essa pessoa querer ajudar. Agora, para aquelas pessoas que querem ajuda, que querem se lançar nessa jornada do autoconhecimento, uma das maiores dificuldades, como você colocou, é reconhecer onde são os pontos de dores. E daí a gente usa técnicas, a gente usa ferramentas, perguntas, que faz essa pessoa identificar na sua história. Porque cada história, ela é individual. Ela é única. Principalmente não procurar culpados, porque toda vez que a gente procura culpados, a gente pune inocentes. Mas é você entender a sua história. Entender seu padrão de pensamento. se há alguma crença limitante ali e, através dali, você começar a desbloquear. Porque existe a diferença entre crença e fato. A crença é aquilo que não necessariamente é verdade. Mas na vida daquela pessoa, ela vai acontecer. Porque a crença, ela é autorealizável. Um fato, não. Por exemplo, hoje você dizer que a Terra é redonda, isso é um fato. Acreditando ou não acreditando, já foi provado. Agora, aquelas crenças que dizem muito por aí, sucesso no trabalho, azar no amor. Isso é um fato, isso é uma crença. Isso não é verdade. Mas na vida daquela pessoa que acha que isso é verdade, aquilo vai ser uma verdade. Porque a crença, ela é autorealizável. Já o fato, não. Ele é um fato. Então, quando a gente identifica quais são as crenças, normalmente, crenças relacionadas ao ser, ao ter e ao fazer, que são as crenças de identidade, merecimento e capacidade, são crenças bloqueadoras. São ideias erradas que temos sobre nós, que nos paralisa. Então, identificar isso e passar e avançar e reprogramar é o passo número um para a gente ter sucesso. Ótimo. E de que forma o trabalho de autoconhecimento e desbloqueio emocional pode impactar outros aspectos da vida das pessoas, como relacionamentos e carreira? Através da empatia. Como eu falei, quanto eu mais me conheço, eu conheço outras pessoas. E se eu preciso ser acolhedora das minhas emoções, eu acabo sendo também de outras pessoas. Eu favoreço a inteligência emocional. A gente avançar nesse quesito de inteligência emocional. Nos relacionamentos, é você entender que duas pessoas juntas, seja cônjuge, sejam sócios, um complementa o outro. Então, se eu entendo que pelo meu temperamento eu tenho um tempo de resposta lento e para fazer negócios eu preciso de uma pessoa complementar a minha, então eu vou buscar uma pessoa que tenha um tempo de resposta mais rápido. E no casamento também. Quando você sabe sobre si, você não julga, você não procura culpados, você tem mais empatia em relação às pessoas, você não precisa entrar em comparações. E a comparação hoje tem prejudicado muito as pessoas. As pessoas estão doentes por comparações. E quando a gente entende que nós somos a medida perfeita do que Deus fez para a gente ser, para a gente ter sucesso, então eu entendo que dentro de mim eu já tenho todas as ferramentas necessárias para cumprir o meu propósito e para ter êxito. Então eu não preciso ficar copiando ninguém, eu não preciso ficar me comparando com ninguém, eu só preciso encontrar a minha própria luz, eu só preciso encontrar o meu próprio jeito de ser. E isso me ajuda nos relacionamentos, qualquer que seja ele. Em relação à carreira, eu identificar uma crença de escassez, uma crença financeira, vai me ajudar também. Porque muitos lugares, muito sucesso profissional hoje está ligado à exposição, a um pensamento mais rápido, a você vencer alguns medos. E sem você destravar, você não alcança esses níveis. A gente acaba ficando na tão perigosa zona de conforto, que é quentinha, mas extremamente perigosa, porque não nos avança, a gente não vai para o próximo nível. Então o autoconhecimento, a inteligência emocional, a reprogramação de crença, nos ajuda e muito, tanto nos relacionamentos, quanto nas nossas carreiras. Pronto, essas foram nossas perguntas, mas eu gostaria de perguntar uma coisa que me deixou um pouco curiosa. Eu vi que sua carreira é muito interessante e queria saber se você tem vontade de ser escritora, fazer um livro sobre o processo de autoconhecimento e desbloqueio emocional. Com certeza, com certeza. Eu já tenho algumas coisas rabiscadas, já tenho algumas coisas já esquematizadas, um sumário pronto e em breve eu tenho aí você. Amo, amo ler, amo escrever e com certeza isso vai estar nos meus projetos. Olha aí pessoal, então quem quer saber mais da história e procurar saber mais ainda, ela vai fazer um livro. Então, para dar uma fechada aqui no nosso programa, eu gostaria que ela falasse o arroba dela no Instagram, para vocês também conhecerem o projeto dela. Você poderia falar, por favor? O meu é o arrobandirabrandão. Eu estou todos os meses, eu faço uma área, uma aula da área na mentoria Florescer, abordando uma das áreas das nossas vidas, são 12, e com o objetivo de fazer mulheres florescerem em todas as áreas da sua vida. Então, são aulas de ampliação de consciência, onde ali a gente encontra princípios, a gente encontra métodos para poder a gente florescer. Importante fazer tarefas, fazer tarefas e sair da teoria. Muito importante. E para mim é um privilégio estar aqui na cidade, aplicando essas duas aulas. Dessa vez nós vamos ministrar a aula da área emocional e a área espiritual. Amanhã, às 19 horas, no espaço da Igreja Palavra que Cura, para todas as mulheres. E no domingo, aberto a todo o público, às 19 horas. Eu espero você lá. Obrigada. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro programa do Conexão com Você. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada, Andira Brandão, por ter participado. E é isso. Espero você lá, tá? Certo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.